Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a belancoria que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca Os meus braços, os abraços, de ser milhões de abraços Apertado assim, rolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim